Eu estou feliz de agora ser um jogador oficialmente do Deijon, foi difícil, como a gente sabe, o campeonato, mas graças a Deus a gente conseguiu se manter na primeira divisão e tudo saiu bem. Eu e a minha família a gente decidiu ficar aqui porque a gente sabe que o projeto do clube é um projeto grande, um projeto ambicioso e também por já estar adaptado aqui na Coreia, adaptado no clube, o staff é um staff que me ajudou bastante e a torcida é uma torcida apaixonada, então nos fez a gente se sentir bem para que a gente pudesse tomar essa decisão. Eu acho que para a temporada que vem a gente tem que se preparar mais, chegar mais preparado para que a gente consiga subir o nível da nossa equipe e conseguir alcançar objetivos maiores, como eu disse anteriormente. Para isso, não só eu, como todo time já sabe que o ano que vem vai ser um ano mais difícil, porque o objetivo é maior, então a gente tem que focar bem na preparação, focar bem nos treinamentos para que a gente possa, no início do campeonato, já desenvolver um futebol melhor e um futebol mais bonito. E aí, o senhor de Johanna City? Cirque-Zen. E aí, o senhor de Johanna City? Cirque-Zen. Cirque-Zen? Zen. Zen. E aí, o senhor de Johanna City-Zen, ou não é a gente. Arraçeß!